Boa noite! Olha que linda! Olha que linda que eu tô! Hoje lançamento de três modelos das tiaras, no total de oito, mas eu trouxe aqui pra vocês, olha que linda, olha que linda, olha essa aqui, que maravilhosa! Júlia já me coloca aqui, olha que linda! Olha que linda! Eu tô com a peruca Spotlight Elite, e aí eu tô usando a tiara Roma, que ela é cristal, e aí eu me inspirei pra fazer todas essas tiaras, os bordados, porque eu queria alguma coisa assim que fosse realmente único, assim como os turbantes, né? Com todo o estudo, e a gente conseguiu desenvolver uma coleção maravilhosa que foi um sucesso. Agora as tiaras, né? Pro verão e tudo mais, pra compor. Eu vou vestir apliques depois com as tiaras e vocês vão adorar. Então, a tiara, essa aqui, eu coloquei o nome dela de Roma, tá? E eu me inspirei na Fontana de Treve. São todas elas, na realidade, todas eu me inspirei em Dolce Cabana, pelo brilho, pelas tiaras que eles usam. E aí, então, quis retratar em alguns países, né, da Europa. E essa aqui, então, é a Roma, é a Fontana de Treve, é o azul, é o branco, são as águas cristalinas. Então, todo esse, esse lã, a gente pensou justamente desses pontos que muitas pessoas já conhecem, quem não conhece também, já viu as imagens e tal. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, então, é a primeira. Essa aqui é a tiara Roma, tá ali o valor, tá? Vou tirar pra mostrar pra vocês. Olha que maravilha. Ela é toda bordada à mão, tá aqui a HD Culture, nossa marca maravilhosa. E aí, eu combinei ela com o cabelo castanho, então, tô usando a peruca Spotlight Elite, que tá falando dela também, claro, vou tirar, vou botar, vou fazer tudo hoje. E eu combinei com essa tiara clara aqui. Claro que nada me impede de usar no loiro, óbvio, mas o contraste é. E como tu vai ter todas as cores, vai ter o laranja, vai ter... Ai, a laranja maravilhosa, vai ter o azul, enfim, todas são lindas. Mas aí, pra esse cabelo também, pra essa cor, depois eu vou trocar o cabelo pra trocar de tiara, que aqui a gente parte tudo, eu escolhi também a rosa, tá? A rosa é a Toscana, que ela é, me inspirei nos jardins, nos florais de Toscana. Então, olha só, tem toda ela de florzinhas. Olha que lindo o acabamento, tá? E aí, o colorido, contrastando com esse rosa. São todas feitas à mão, são todas únicas, exclusivas, né? E a gente tem todas as lojas. Na realidade, tá chegando amanhã nas lojas, tá? Essas três, e na semana que vem, eu vou mostrando pra vocês outras. Mas olha só que linda. Essa aqui é bem fofinha. Tem outro modelinho que eu vou mostrar pra vocês, que já é outro formato. Mas é um luxo, né? Eu tô de rosa, combinou com rosa? Maravilhosa. Esse rosa também combina muito bem com o cabelo loiro. Eu vou vestir depois pra vocês verem. Então, são composições que a gente pode colocar, né? Vestir. Independente se tu tá de peruca ou não. É claro que com a peruca, assim como o turbante, fica muito mais bonito. Mas, né? Agora eu vou trocar de cor de peruca pra trocar de tiara também. Vamos lá. Então, essa aqui eu tô vestindo, é Spotlight Elite. Ela tem essa franja um pouco mais curta na parte da frente. Olha que linda. Ela é em camadas. Ela tem menos volume, menos comprimento do que a Sinistilio, do que a Mesmerizer, desses outros modelos. Deixa eu mostrar a voz aí de trás. Olha que linda. E ela é Full Lace, que é aquele acabamento único, inigualável, da Raquel Elche. Que é fio a fio implantado, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, ela não tem volume. Ela não tem, né? Costura. O toque dela é suave, é super confortável, muito arejada e muito leve, tá? Lembrando que todos esses modelos e tudo que eu vou vestir hoje é de fio similar ao cabelo humano. E por incrível que pareça, ele é muito mais bonito, muito mais perfeito do que o cabelo humano. Não desmerecendo o nosso cabelinho queridinho maravilhoso que está aqui embaixo. Que depois eu vou mostrar pra vocês que uma cliente querida, amiga, a Tânia, veio aqui e me ensinou uma dica nova pra vocês. Até vou mostrar agora, porque senão eu vou fazer bagunça. Olha só. A Tânia, ela veste as perucas, né? Ela tem um cabelo um pouquinho mais comprido que o meu. E aí eu sempre ensino vocês a fazerem as duas cachuchinhas. Vou fazer assim um adendo rápido aqui, já vou voltar pras perucas. E aí, ela fica, ela se queixava que tinha aqueles dois ovinhos, enfim, ou um ovinho e tal. E aí ela me ensinou essa técnica. Ela veio hoje aqui na loja e me ensinou, né, Tânia? Obrigada. Então eu vou tirar pra mostrar pra vocês. O que que ela fez? Ela até trouxe pra mim. Os tic tacs. E aí ela dividiu o cabelo, exatamente como eu faço, né? Só que do que esgotar a borrachinha, ela colocou esses tic tacs. Aí o que que ela fez? Ela, eu não vou fazer agora porque senão, eu vou fazer pra mostrar pra vocês porque eu não vou poder seguir a live com os tic tacs. Ela colocou, ela dividiu o cabelo, fez a mecha, e aí ela prendeu essa mecha pra cima e colocou o tic tac. E assim foi colocando todos os tic tacs. Eu vou fazer um vídeo, depois eu vou botar lá no meu perfil, eu pedi pra Julia mostrar o meu perfil. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ela fez, como é que ela me ensinou. E foi show, foi bárbaro, porque daí é mais uma dica que a gente tem. Pra quem tem o cabelo comprido, também dá, claro, tu vai seguindo com os tic tacs até em cima, mas é muito prático e fica bem flat. Tu não sente, né? Não tem borrachinha, não tem ovinho, não tem nada. Pra fazer a live, obviamente eu tenho que usar a borrachinha naquele modo mais tosco e grosseiro pra poder vestir e mostrar pra vocês rapidamente. Mas no dia a dia, já estou usando os tic tacs, obrigada. Agora eu vou vestir a spotlight, a spotlight da primeira que eu vesti é 829, agora eu vou vestir a 1923 e vou trocar de tiara, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, então. Vamos lá, vestir muito rápido isso. Ela tem a lace na parte da frente e tem este cabelo maravilhoso. Eu vou dividir ao meio, mas vocês podem fazer franjão, vocês podem fazer o estilo que vocês quiserem. Eu acho esse aqui um dos modelos mais glamurosos que tem. Tem uma quantidade pequena nas lojas, inclusive tá chegando nas lojas da manhã, mas a gente vai receber semana que vem toda a grade de cores e provavelmente eu vou trazer na live de novo. Agora, eu vou mostrar este outro modelinho aqui. Ela é mais flatzinha, tá? Ela é de veludo e pelas pérolas, vocês já podem imaginar que eu tô muito romântica, né? E pensei em algo muito romântico quando eu fiz ela, né? Então, essa aqui é a Verona e ela é de Itália romântica e inspirada na cidade de Romeu e Julieta, né? Que inspirou Shakespeare pra essa história linda, romântica. Então, isso é o que retrata o amor, as pérolas retratam o romantismo e é isso que eu imaginei pra essa tiara aqui. Então, a gente, eu fiz, por exemplo, os florais, eu fiz, tem muita coisa ainda, mas cada uma com uma história, com alguma coisa que eu pudesse retratar em bordados. E os bordados foram feitos todos lá na nossa sede lá em Porto Alegre, por bordadeiras locais e todo feito à mão. Este aqui, ele tem vários brilhos, vocês podem, de repente, não ver por causa do preto, mas aqui ela também tem vários brilhos. e aí vou vestir ela. Ai, eu fiquei tão orgulhosa dessas tiara, tão lindo. Olha que lindo. Se eu vou me distribuir melhor essas mechas aqui. Mas a gente vai ter, então, todas as cores e à medida que elas vão ficando prontas, porque isso é um trabalho artesanal, eu vou trazendo aqui e vou trazendo no meu perfil também. Depois eu pedi pra Júlia botar meu perfil ali pra vocês verem. Olha que linda. Ai, que linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Agora assim, pro dia a dia, obviamente, fica lindo, pro final de ano, pra compor um estilo, uma roupa e pra dar até um diferencial, tanto na peruca quanto no nosso look. O que eu acho muito bacana é que a gente pode dar um glamour e às vezes até proteger o teu rosto. Ah, de repente tu tá trabalhando, aquele cabelo tá te incomodando, tá caindo no rosto. Ou enfim, o cabelo não tá muito legal, coloca tiara e daí já dá um glamour a mais. A gente tá com uma roupa básica, a gente tá com uma roupa mais simples, coloca uma tiara super brilhosa como essa e dá todo o tchan. Ali as minhas redes sociais, quem não me segue, me siga. Eu falo muito de moda, eu falo dos trendes de moda, falei agora dos trendes de moda da América Latina, dos shows de música e tal. Então, eu estou sempre falando de alguma coisa fazendo composições de roupa. Looks monocromáticos com uma roupa, pode ser uma peruca monocromática ou fazer contrastes também que fica bem legal. Então, ali eu estou sempre colocando alguma dica de moda e alguma dica de peruca. Alguma coisa diferente ou novidade, o que chegou, o que está acontecendo na loja. Enfim, eu estou alimentando sempre ali com essas dicas aí. E aí, se vocês não me seguiram ainda, me sigam lá. Tem as redes sociais, claro, todas que vocês já conhecem aqui da HD. Vou tirar a tiara, vou vestir a última Spotlight Elite para mostrar para vocês outra cor. E aí, vamos seguir aqui a live. Essa aqui que eu estou usando é 1923, olha que maravilha. Linda. E eu vou vestir agora a 1222. Esse aqui é o nosso famoso patinado e vou vestir a Champagne. E olha como é rápido. Tchau. Estou pronta. aí eu dou um tapinho aqui, um tapinho ali e deu. Cabelo pronto, instantâneo, super glamurosa. Posso pentear e baixar o volume, mas eu sou totalmente adepta ao volume, porque o volume é poder, o volume é tudo, o volume é jovelidade. Então, está aqui. A transparência, absolutamente perfeita, porque só nessas perucas da Raquel Welch, a Eva Gabor também tem modelos com cores super sofisticadas e a transparência, principalmente da Raquel Welch, é única, número um no mundo. E a gente traz aqui para o Brasil com exclusividade. E lembrando vocês que estou hoje na loja do Rio de Janeiro fazendo a live, nós quinta-feira, nós temos o nosso coquetel de inauguração, a loja já está aberta, enfim, claro, mas a gente vai ter um coquetel de inauguração, eu vou estar aqui das 5 às 9 esperando por vocês para a gente brindar. Agora eu não vou convidar para um cafezinho, eu vou convidar para a gente brindar. E aí a gente vai celebrar agora esse ano maravilhoso, essa amizade que a gente tem, porque tantas de vocês que eu encontro aqui na loja é como se eu já conhecesse há muito tempo, porque a gente já fala a mesma linguagem, vocês repetem as mesmas coisas que eu falo e falam das minhas gafes também aqui. Então, ótimo. Então, quinta-feira aqui na loja do Rio de Janeiro a gente vai estar inaugurando, eu vou ter prazer enorme de receber vocês aqui na Garcia d'Ávila 66 e o horário então vai ser das 5, das 17 às 21 horas. Tá bom? Vou ter que tirar essas fotos da noite maravilhosa aqui, olha só. Agora diz a verdade, tem mau humor com cabelo desse? Não. Tem aborrecimento com cabelo desse? tá chateada com cabelo desse? Não. Porque é maravilhoso. E aí também, o que eu noto assim, cada estado, as mulheres tem um perfil diferente, óbvio. Quando eu abri a loja, quando eu abri a loja, caiu, alguém pega aqui pra mim, por favor. Agora vou mostrar pra vocês as tiaras de novo. As tiaras estão aonde, Julia? Eu preciso, a avó me ajudando aqui, a mãe tá aqui me ajudando. Mãe, levanta, dá oi aqui, dá oi. Mãe! Aqui a gente faz ao vivo. Eu vou ver isso aqui. Eu deixo os peixes cair, tá lá longe. Aí ela pega pra mim. Ai, não. Mãe, tá todo mundo te mandando boa noite aqui. Então, o que eu tava falando pra vocês? Eu esqueci? O que eu tava falando? Bom, então, né? Ai, eu lembrei. Cada estado tem um perfil diferente. Quando eu abri a loja de São Paulo, elas, naquela época, consumiam muito cabelo castanho, diferentemente do sul, que no sul é muito... colonização germânica, italiana, então era muito loiro. Depois, claro, isso mudou, porque é mais uma questão de moda do que uma questão de etnia, enfim. E aí, Rio de Janeiro também, o que eu notei? As mulheres aqui estão na praia, então, assim, elas já não se maquiam tanto quanto São Paulo. Muito, muito. Então, a gente nota que cada perfil, né? Existe... Então, o cabelo, na realidade, é o mesmo, tá? Porque tantos cacheados, todos dependem muito do perfil da pessoa, mas o cabelo faz sucesso sempre. Eu não consigo distinguir modelos e estados. Não, são todos iguais. E os loiros, campeões sempre, né? Mas, o que eu noto isso? Então, quando eu falo aqui, vocês têm que se maquiar, vocês têm que... Não, às vezes não vale pra todo mundo. Porque nem todo mundo quer se maquiar. Mas o importante de tudo, e assim, isso é fundamental, é se olhar no espelho e tá satisfeita. Se tu tá com o cílio expostiço ou não tá com o cílio expostiço, não interessa. É tu tá satisfeita. Claro, eu, no meu caso, eu coloco cílio expostiço, eu coloco maquiagem, eu coloco batom, eu ponho tudo, né? Maravilhizinha de Natal aqui. Mas, né, o importante é a gente se apaixonar porque a gente é. É a gente valorizar muito isso. E não imaginar que aquilo tudo que a gente gosta e admira tá no outro, não tá no outro, tá na gente mesmo. Então, é isso que importa. Deixa eu falar aqui, então, deste aplique maravilhoso, é a grande extensão. Essa que eu tô usando é de 58 centímetros, eu posso também alisar ela se eu quiser deixar ela mais lisa, enfim, fazer um look diferente. Deixa eu mostrar aqui. E ela é ideal pra quem? Pra todo mundo. Mas, pra quem tem um cabelo muito curto, enfim, ela é o ideal porque eu consigo esconder o teu cabelo, o teu rabinho, ou seja, até um Joãozinho, e eu consigo colocar dentro da, dessa extensão aqui. Ele é um alongamento, mas ele é côncavo, ó, então eu consigo, ó, encaixar a cabeça aqui. Eu fui falando e fui vestindo, vocês nem viram. E eu fiz o acabamento aqui, ó, com essa tiara. Aí tem vários acessórios, vocês podem botar o cabelo de vocês por cima, mas, não sei se vocês conseguem enxergar porque tá escuro, mas as tiaras também complementam muito bem. Esse é o longo, este aqui é o mais curtinho, tá, e ambos têm o mesmo formato, mesma quantidade de tic tacs, aceitam calor, são da linha da Hair Do, e é uma ótima opção pra usar um alongamento e tu não usar aquelas faixinhas. Por exemplo, teu cabelo, ele é cortado reto, que nem o meu. Eu não consigo usar faixinha, porque fica aquele corte. Eu não sei se vocês viram, a... Como é que é o nome das mulheres do Brad Pitt? Ah? Esqueci o nome dela? É. Bom, é essa mesmo. ela foi num evento aí e o cabelo um alongamento enorme e o cabelo dela cortado aqui. Angelina Juli. Ih. E o cabelo dela tava cortado, quer dizer, se teve uma uma secção entre o alongamento, né, ficou horrível, horrível, foi super falado e tal, enfim, foi uma dispersão lá do cabeleireiro, certamente, enfim, podia ter desfiado o cabelo dela e tal. Mas, com esse alongamento aqui isso não acontece. E aí, pra quem tem aquele cabelo bem curtinho, também é excelente, é ótimo, tá? Pode ser até um Joãozinho, pode ser quem tá fazendo uma transição, corte químico, também aqui eu não falo muito, mas assim, as pessoas que estão, que usam Mega Hair durante muito tempo, querem dar um tempo, uma peruca, gente, é maravilhosa. Quem tem rarefação, queda de cabelo, enfim, o cabelo tá mais fragilizado, a peruca é excelente. Tem outras opções, eu vou mostrar topos hoje também, mas, né, a peruca, é que a peruca ela veste por completo, a gente tem inúmeros modelos de acessórios, franja, alongamento, topo, muita coisa, mas, a peruca é um acessório completo, tá? E tu veste, não interessa se teu cabelo tá limpo, se tu tem cabelo, se tu não tem cabelo, não interessa, tu veste e tu tá sempre arrasado. Agora eu vou vestir a queridinha de todas, a amada, maravilhosa, que assim, ó, é boom de vendas, então a gente, tá? A gente recebeu um lote bem pequeno, mas vamos lá, que é a Upstage, full lace da Raquel Elche, campeão, campeã de, de stylist, de modelo, e ela é simplesmente maravilhosa. Eu tô usando a 19, vou mostrar as cores que a gente tem, olha aqui, ai meu Deus do céu, maravilhosa, maravilhosa. e aí pra fazer, pra esse cabelo ficar assim, sempre bonito, sempre arrumado, tem que lavar, tá? A gente vai lançar aqui o nosso shampoo, mas o shampoo que, que não tenha sal, o shampoo que deixa o cabelo mais soltinho, são os ideais. Outra coisa também, as pontas ficaram, amassadinhas, ficaram feias, também é importante lavar, e assim, ó, é como uma roupa que amassa, tu precisa passar ferro, não tem que, pra roupa ficar lisa, precisa passar ferro. A mesma coisa nas perucas longas, que tem o atrito, precisa fazer uma escova. A garantia de que ela vai ficar 100% nova, perfeita, mas tu precisa fazer isso. Então a roupa, por exemplo, tu passa ferro, fica bonita, põe no cabide, usa, 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 quando tu lavar, ou então, de repente, se ficar sentado muito tempo, vai ter que, 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 passar ferro, ela vai passar ferro. As perucas, a mesma coisa, se tu usar muito tempo, muito vento, enfim, muito atrito, vai ficar amassadinho, lava e faz a escova. E todas as lojas, todas as consultoras, te ensinam a fazer, além de todos aqueles, catatau de vídeos, que eu já fiz ensinando também. É super fácil, qualquer um faz, é como uma escova, que a gente faz o cabelo, mas respeita a temperatura, até 180 graus de morno pra quente, tá bom? O que que perguntaram? O fio, e aquele chuva de comentário, é no região da vó. Ah, todo mundo gostou da vó. Vem cá, juntar mais uma coisa aqui pra mim, vem. Depois a vó vai dar, dá mais um beijinho aqui, ó. Vou dar mais um beijinho. Oi, Patiões, oi Patiões, amo vocês. Vamos lá, então, upstage maravilhosa. Olha que linda. Daqui a pouquinho, a Júlia vai vir juntar uma coisa aqui também. Olha só, outra cor, que também é show, é a 1622, que é este mega platinado que eu vou vestir agora, tá? Essa aqui é a 19. Ai, olha, vou botar pra cá, vou botar pra lá, vou jogar, vou bagunçar, e sempre maravilhosa, sempre maravilhosa. Agora eu vou vestir, então, a 1622, que é outra cor nova também, que tá fazendo sucesso. que é esse mega platinado. Essa aqui, com uma roupa preta, maravilhosa. Ou até uma monocromática, bem bronzeada, bem maquiada. Olha que linda. Agora eu vou botar, tem praticamente toda a grade de cores, agora eu vou botar o 829, que é o nosso castanho, com mechas acobreadas, pra mudar de vez, instantaneamente. Olha. Eu tive uma cliente aqui, no Rio, que ela vestiu, e eu ouvindo, só ouvindo. que estranho, que estranho. Ela dizia assim, sim. É assim, vocês dizem, por exemplo, assim, tudo combina contigo, mas vocês, não estão acostumados comigo, de uma forma só. Vocês estão acostumados comigo, de tudo que é jeito. Então, tudo combina comigo. Agora, se tu tem pouco cabelo, ou se usa o cabelo por um lado, de repente, tu usa o cabelo pro outro, tu estranha. E aí, tu diz assim, ah, mas em ti fica mais bonito. Não, mas não é. É tudo uma questão de hábito, de aceitação, de incorporar, e de olhar, gostar, e dizer, hum, vou começar a usar, vou experimentar. E aí, minha filha, é sucesso, é brilho, é vício, é tudo. Aí perguntaram pra mim também hoje, assim, ai, tu usa só pra divulgar? Não, minha querida. Não, minha querida, isso aqui, ó, é vida. Tu acha que eu fico arrumando meu cabelo? Não, né? Eu fiz tua peruca. Da mesma forma também, agora eu tô me lembrando várias coisas. Eu fui num churrasco dos meus amigos de colégio, e uma amiga minha, a Vanessa querida, disse pra mim assim, esse é teu cabelo, tá lindo de vir usar sempre. Eu pensei assim, tu não sabe o que eu fiz pra estar aqui com o meu cabelo. Eu lavei, eu escovei, eu fiz um mini bob, eu usei um monte de spray, e eu fiquei assim, meio dura, até chegar aqui, pro meu cabelo não desandar, e não ficar assim, sabe? Tipo, desistir da vida. Então, a peruca. Ou o rabo de cavalo, que eu uso também, enfim, muito mais fácil. Muito mais, não, sucesso garantido sempre, né? E quem é que vai dizer que tu tá usando alguma coisa que não seja absolutamente tua, que nasceu contigo? Impossível, olha a transparência, e eu posso dividir o cabelo como eu quiser. Olha. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, daí depois eu tenho a peixe escura, mas aí também nem vou vestir, porque nós vamos, né, queimar o nosso tempo. Deixa eu vestir, então, essa aqui, que é a Drive. A Drive é uma das perucas que eu assinei, porque ela é um chanel muito flat, com pouquíssimo volume, pra quem gosta de pouco volume, é uma coisa discreta, mas muito, muito classuda. Ela tem transparência na parte frontal e na divisão, porque ela é bem específica como essa. ela é muito parecida na construção com a On Point, só que a On Point é chanel de bico, essa aqui não é chanel de bico, tá? E ela é HD Culture, by Susan Ditz, que eu assinei esse modelo, e ela foi confeccionada na Alemanha. Também é um fio que aceita calor, mas não é da linha da Raquel Elche. Eu desenvolvi alguns modelos e lancei como modelos específicos da marca. Por exemplo, a gente tem a disco que é a crespa, meu Deus do céu, aquele cabelo é... É a personificação de mim quando adolescente. Então, aquele cabelo, quando eu vi e vesti, brilhou. E aí também é confecção. Alemanha é da HD Culture. Vai, Susan. Olha que linda. Ela é transparente, ó. Oi, Julia. Perguntaram? Ah, os telefones do Rio de Janeiro, vocês podem já consultar e contatar as consultoras. Ali tem dois números de WhatsApp, um número fixo, e dois números de WhatsApp. E vocês já podem fazer compras no Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, pela loja do Rio de Janeiro, pelo WhatsApp das consultoras, tá? Claro que o número de... Pode voltar lá? O número de... De WhatsApp são só dois, mas depois vão ser mais. Isso a gente já está desenvolvendo. Mas, se você é daqui da região, enfim, quer alguma coisa, não quer te deslocar até Ipanema, que a gente está aqui em Ipanema, então, tu pode fazer o contato pelo WhatsApp, tirar dúvidas, solicitar fotos, enfim. as consultoras estão aqui, são cinco, né, Juliana? São cinco. Elas estão aqui para atender vocês. Tem expertise e conhecimento do produto e tal. E eu estou aqui essa semana toda, minha mãe, né? Minha mãe, a Júlia, e a Ana também está aqui comigo. E aí, a gente vai ficar a semana toda aí, vai trabalhar no evento, vai... vai... festejar com vocês, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, essa aqui é a Drive, deixa eu vestir aqui, deixa eu mostrar para vocês, maravilhosa. Ó, ali tem as consultoras de Porto Alegre, as consultoras de São Paulo, que vocês já devem ter os contatos, e todos os contatos eu posso pegar no Instagram, né, Juliana? No link é tri, no Instagram, tem todos os contatos de todas as lojas, se ficar mais perto para ti, a de Porto Alegre, se ficar mais perto para ti, de São Paulo, ou a do Rio de Janeiro, então, tu pode fazer o contato, né? E aí, escolher a tua consultora, e a tua consultora vai te seguir para o resto da tua vida. Não é uma questão de que o que tem numa loja não tem na outra, não, são todas iguais, o que tem numa tem na outra, exatamente o mesmo estoque, sou eu que faço as compras, é exatamente igual, tá? A única diferença é a geografia, enfim, né? E vocês fidelizem as suas consultoras, porque elas que vão atender sempre vocês. Se tu tem uma consultora, seja sempre com aquela, porque ela vai sempre te acompanhar, ela sabe do que tu gosta, ela vai te mostrar, ela vai, compreende já com as tuas dúvidas, tira as tuas dúvidas, te manda os vídeos, te manda foto, já vai poder dizer, olha, lembrei de ti, tem esse modelo, chegou esse, entende? Então, é importante ter uma consultora para te atender, e aí te acompanhar para o resto da vida, tá bom? O link também está nos comentários do Facebook. O quê? O link está nos comentários do Facebook. Ah, nos comentários aí, aqui nos comentários do Facebook, porque eu estou com o Instagram e o Facebook, estou fazendo as duas lives juntas. Se clicar ali naquele link, também tem todos os contatos, tá? Os contatos, os endereços, tudo. Em São Paulo, a gente está na Augusta, na Avenida Augusta, em Porto Alegre, a gente está ali no Munho de Vento, na Rua Padre Chagas, e aqui no Rio de Janeiro, a gente está em Ipanema, na Garcia Dáfila, tá? Mas olha aqui, essa aqui, a gente tem só em duas cores, tá? É esse loiro, e é um black. E ela é maravilhosa. Aceita calor também, mas ela é bem flat. Ah, ela é muito chique. Muito chique. Poderosa. Bom, agora deixa eu mostrar, não, deixa eu vestir. Eu vou vestir aqui a fanfare, a minha fanfare que hoje, estava o dia todo aí, fiz vídeo, falei com vocês, tudo, com a minha fanfare. Então deixa eu mostrar. Falfari é um modelo maravilhoso. É um dos tops, tá? Ela tem toda a grade de cores, em todas as lojas, e tu pode fazer o que tu quiser. Ela tem transparência em toda a parte frontal, e na parte superior também, vou mostrar para vocês uma. E ela é bem batidinha na nuca. Aqui está meu ovinho, mas olha, está ali? Ah, e deixa eu falar para vocês também. esse valor, aqui da Fofari, ou qualquer outra compra, qualquer compra, a partir de R$ 2.000, em 10 vezes, vocês fazem, tanto na loja, quanto no link, que as consultoras te enviam pelo WhatsApp, quanto pelo site também. A partir de R$ 500, né, Júlia? Em 6 vezes, e no Pix, ou no depósito, com 12% de desconto, que é excelente desconto. tá? Aí, está ali, a Júlia está colocando. Então, olha aqui. E a transparência, maravilhosa. A telinha aqui, já está até com um pouco de base, porque eu fiquei assim, o dia inteiro, né, e eu passei muita base. Então, o que eu faço? Quando eu tiro ela, eu passo um lencinho obedecido com demaquilante. Melhor coisa que tem. Fácil, fácil. E se eu acho que o fio está ficando um pouquinho mais grosso, enrijecido, eu lavo ela, lavo como eu falei para vocês, né, e eu vou lançar o shampoo também. Shampoo sem sal, um shampoo que deixa o fiozinho mais solto, enfim, vocês vão ver que o fio vai estar maravilhoso, igual como o novo, tá? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Eu tenho vários tons, né, como eu falei. Essa aqui é a 630, que é com mecha ruiva. Eu tenho uma cor aqui também, que é uma cor relativamente nova, que é um loiro mais amarelado, mas bem claro, também é moda, é tendência. E uma raiz escura bem forte. Aqui, ó, eu tenho a a 1022, que eu até tirei foto, eu botei aí no perfil, depois vocês vão ver. Todos esses modelos que eu estou vestindo, eu coloquei lá também. E olha como esse loiro e o rosa combinam. Ai, amei. Ó, o 1022, ele é um tom, é um champanhe, mas é um pouquinho mais escuro, tá? É uma, é uma, esse aqui, é a mesma que a minha, né? É a mesma gama, só que é um pouquinho mais escura. Aí, deixa eu falar pra vocês, finalizador de maquiagem, gente que usa máscara, espero, graças a Deus, que a gente pare de usar, espero que isso tudo acabe, estou muito feliz. Ai, que eu acho que nós estamos mais pro final, do que pro começo, enfim. O finalizador de maquiagem, ele é ótimo, por quê? Principalmente no calor, tá? Ele fixa a maquiagem, ele dá um acabamento suave, como se a gente, por exemplo, pequenas ruguinhas e tal, ele preenche porque ele tem um pó. E esse pó, que ele, ele sela os poros, ele fecha a maquiagem, e tu não vai ficar suando, e nem brilhando, e tudo mais. E na máscara, ele também dá uma proteção, porque, né? Aqui a gente fica sem maquiagem, né? Fica o próprio palhaço, mas tudo bem. Vou mostrar atrás. Então a gente tem dois, tem este aqui, que é totalmente transparente, tá? Que é o Velvet, efeito mate, e nós temos esse aqui, que ele tem um leve brilho glow, ele é um pouquinho, levemente bronzado. Eu tô com essas duas embalagens pequenininhas aqui, que são as embalagens, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nas outras lojas, talvez tenha maior, enfim, mas ele é ótimo. Como é que tu faz? Vai fazer a tua maquiagem, tá? Eu recomendo, antes de tu fazer o olho, põe a base, passa ele, faz o teu olho, pode passar de novo, mas eu passo principalmente nessa região aqui, tá? Justamente por causa da base, da máscara e tudo mais, e eu gosto desse toque seco que ele fica, tá bom? Atrás, vocês querem ver atrás? Olha como ela fica perfeita. Ela é bem batidinha, e a raiz escura, claro, não é todas as cores que tem raiz escura, porque também não tem necessidade, mas ela dá uma naturalidade, e hoje também, como eu tava com ela, a cliente veio bem pertinho, não, mas deixa eu ver, deixa eu ver bem. Aí eu disse pra ela assim, eu tô sendo julgada por acaso, porque ela me olhou com olhos tão grandes, né? Aí ela, não, porque eu não acredito que seja peruca. E outra disse pra mim, onde tu faz o teu cabelo, né? Ela não me conhecia. Onde tu faz? Eu disse, não, eu não faço meu cabelo, isso é peruca. Ai, assim, Deus do céu, mas o que que é isso? Simples assim, né, gente? E esse modelo é um modelo que, como ele, tu consegue baixar o volume, tem uma franja mais longa, tu consegue modificar muito, e fazer estilos completamente diferentes, então é muito fácil tu adequar o teu estilo, tá? A upstage também, é como se tu tivesse feito uma escova no teu cabelo, um cabelo um pouquinho mais longo, ou volumoso, ou então tu baixa ele, então é um modelo que a gente se adequa mais às clientes, por isso que é um modelo que é campeão de venta. Agora deixa eu tirar a fanfare, e vamos para a Cine Stiller, Cine Stiller é um modelo maravilhoso. A fanfare e a Cine Stiller, ela tem a mesma construção, leite na parte frontal, esse superior e o restante, a máquina. E essa cor que eu tô vestindo é uma cor nova, é um loiro Barbie, que a gente chama, é o 1623. Também perfeito com essa minha blusa rosa, que maravilhosa. Olha, tô com 30 anos de novo. Amei, eu vou tirar mais. Daqui vou sair assim. Aquelas, eu põe na loja e sai correndo. Olha que linda. perfeita. Quantidade de cabelo, a cor perfeita, o corte, volume, tudo. Hidratação, maravilhosa. Aí eu tenho, claro que, né, as castanhas, essa aqui é a 630, que é com mechas ruivas, linda, maravilhosa. E tem a platinada, que é a 1923, que é a mesma cor da fanfare que eu tava usando. aceita o calor, tu pode fazer chapinha, se tu quiser fazer ela mais lisa, tu pode, Julia, acho que tu vai ter que trazer pra mim aqui. Tu pode fazer também ela mais escovada, ondulada, enfim, tu tem alternativas. Dedo cabelo, minha querida, o que que tu não faz? Faço tudo. Olha, e aí a gente tem aqueles passadores brilhosos, tem as tiaras brilhosas, tem as turbantes brilhosas, tem as passadores brilhosas, aí tu vai botar um brilho na tua vida. Ai, é tudo. Ai, brilho é vida. Como é que é? Como é que tem aquele? É tec? É pop? É agro? Ai, vamos lá. Agora eu vou vestir outro modelo. Tá, sendo estilo, né, mostrei pra vocês. Agora eu vou vestir a Winner Elite. A Winner Elite é full lace. Faz muito sucesso aqui. Muito sucesso. Todas as lojas. E essa cor que eu tô usando aqui é 51, 61. É uma cor nova. É um grisalho. Vou botar meu cabelo pra dentro. Meu Deus, meu cabelo aqui tá... saltando pra fora. Olha que linda que é. Essas mechas aqui. Má. Caralho. E. Lão. E eu posso, né, fazer... Claro que ela, diferentemente da fanfare, ela tem... Ela é full lace, né? Tem outro acabamento. Por isso que ela é bem, bem baixinha. Mas eu consigo ter um fio mais curto. Eu consigo fazer também alterações com ela. Né? Claro que de forma mais modesta, porque eu não tenho um fio longo. Mas ela é maravilhosa. E eu consigo tanto deixar ela bem discreta, como eu consigo também... Deixar ela... Mais moderna, mais... Maravilhosa. Tá? O Inner Elite. E aí eu tenho toda a grade de cores. Essa aqui, então, a 51, 61 é o grisalho. Eu acho ela super sofisticada. E aí eu tenho aqui... Acho que é a doce? É. A champanhe, o castanho, e tem as outras cores também. Tá? Ela é um modelinho que não aceita calor. É da Raquel Elche. Tu também não precisa usar calor aqui, convenhamos, né? Porque ela é bem curtinha. E, por exemplo, eu vou dizer pra vocês agora, né? Eu vim pra cá, pro Rio, lavei minha peruca de noite e de manhã. Ela tava seca. Em casa. Cheguei ali no banheiro, no suportezinho, e ela seca super rápido. Então, bem tranquilo. Desprendimento total. Agora eu vou para os topos. Agora eu vou para os topos. Preparados? Mas eu só vou vestir mais uma aqui. Mais uma Winner Elite. Olha, eu tenho... a Winner Elite. Eu tenho a Stainstiller. Eu tenho... Bom... Eu tenho todas, né? Praticamente... Não, eu não tenho todas. Mas... Mas praticamente todas. E... Cada dia, eu tô com uma. E cada dia, parece que o meu cabelo é exatamente esse. Né? Por quê? A gente também tem que combinar um pouco a roupa. A gente tem que pensar um pouquinho no estilo. Não adianta eu botar um cabelo assim, tipo, sair do cabeleireiro, e eu tá com um moletom, né? Não combina. Então, tenho que pensar. Por isso que eu tenho vários modelos. Ah, alguma coisa assim, mais discreta. Então, por exemplo, assim, a Winner Elite, eu consigo usar ela bem discretinha, e também consigo fazer ela mais fashion. Então, depende muito da roupa e do jeito que eu penteio ela. Né? Posso sair de moletom, por exemplo, deixar ela mais lavidinha, como posso também deixar ela bagunçada, usar com look preto, por exemplo, com os brilhos, com uma coisa, também já fica super sofisticado. Da mesma forma, também, se tu é mais despojada, pode usar um look mais, né, casual, mas o cabelo, um cabelo como esse, daí já compõe tudo e tu já brilha. Mas brilha muito, né? Então, são essas coisas que a gente pensa em combinar e a gente tem a preocupação de passar pra vocês, pra que vocês, quando vistam, vocês entendam aquilo, né? Vocês se sintam à vontade. Por exemplo, assim, tem modelos, eu, por exemplo, a O'Filtre, tá? Que é um modelo que eu não trouxe hoje, mas, enfim, quando eu visto ela, eu gosto, eu tô super despojada, porque é um modelo bem moderno, né? Enfim, então, eu já penso no look, ou, às vezes, eu penso, ah, hoje, eu vou em tal lugar, eu vou, por exemplo, vou no shopping, vou abalar, porque daí eu tô caminhando num ambiente que é de moda, é um ambiente, né, onde as coisas estão acontecendo, então eu vou lá, me arrumo e saio. Ah, eu vou no supermercado lá comprar leite e pão. Bom, daí eu vou com um basiquinho, né, e pronto. Porque daí eu me encaixo dentro daquela situação, daquele momento, daquele cenário, e aí eu me sinto à vontade, tá? Não adianta eu botar um moletom, usar um cabelo mega, uma upstage mega maravilhosa, e vai no supermercado comprar pão. Quer dizer, tu não vai te sentir à vontade às vezes, né? Tô dando exemplo, aleatório, por favor. Então, é isso que eu digo, né? Não é uma coisa que, ah, eu não combino, não ficou bem em mim, não. É um poder muito grande nas mãos de vocês. Uma peruca é um poder transformador, empoderador. Então, saiba usar ele corretamente pra tu escandalizar, vai mudar a tua vida. E eu tenho certeza que tu nunca mais vai deixar de usar a peruca, porque a peruca é um acessório como um sapato, como uma bolsa, uma cliente de São Paulo disse pra mim assim, ah, eu cansei de comprar, cobrava bolsas e tal, achando que aquilo ali ia me dar mais um glamour, um poder, e não. Tô aqui, comprei uma peruca, é isso que eu precisava. Sim, a tua peruca vai combinar com a tua bolsa, vai combinar com a tua sapato, entendeu? As coisas se conversam, tudo é uma harmonia, tudo é um conjunto. Quando a gente admira alguém, quando alguém tá lá no red carpet, enfim, a gente admira o conjunto. Não é só a roupa tá linda e o cabelo tá... Não, tudo, tudo. Aí eu falo também da maquiagem, tal, enfim. Fico falando aqui, né, vou parar. Vou mostrar agora pra vocês o topo, top of the head, é um topo, ó, tem vários modelos, vários, eu vou mostrar só alguns, tá? O top of the head, ele é pequeno, ele tem transparência no meio, e ele tem cinco tic tacs. Como é que eu faço? Eu divido o meu cabelo a meio, e eu tô falando isso pra vocês, como a fábrica nos orienta, como eu uso. Mas daqui a pouco vem uma cliente, como a Tânia, e me ensina outro jeito, e eu tô achando maravilhoso, e eu já venho aqui, porque é isso, né? A gente vai ampliando nossos horizontes à medida que a gente vai experimentando e tendo conhecimento. Então, agradeço muito que nem a Tânia que me deu essas dicas. Olha só, então, eu alinhei ele mais ou menos na linha do meu, do meu crescimento do meu fio, tá? Eu fechei os dois tic tacs aqui, os dois do meio, tá bem preso, o de trás. Entendeu? Ele vai me dar volume, cadê minha escova aqui, Mariana? Aqui, ó, deu, já tá. Ele vai me dar, ui, volume, vai me dar comprimento, ele é muito leve, porque todos esses cabelos que eu tô mostrando pra vocês, pesam um terço do peso do cabelo humano. E aí, até como eu conversei hoje aqui, se tu tem um fio frágil nessa região, não usa este topo, porque vai tensionar, apesar dele pesar tão pouco, mas vai ter, então não tem necessidade, usa uma peruca, ou então usa outro topo que eu vou mostrar aqui que ele tem os tic tacs mais embaixo. Então, a gente tem vários, vários modelos pra várias situações diferentes, mas ele te dá bastante volume, te dá bastante. E ele não esquenta porque ele pesa muito pouco, e a construção das toucas são muito arejadas. Esse aqui, então, ele tá lá no site, é o Top of the Head, tá ali o valor que a Julia colocou, tem praticamente todos os tons, os tons são os tons deste modelo que a fábrica disponibiliza é o que a gente tem, então, por exemplo, ele não existe em 1923, embora a gente esteja pedindo há muito tempo, mas quem sabe, né? Então, ele tem outros tons, esse aqui é o tom, acho que é o, 830, 830, tá? Que é um castanho mais claro. E aí, ele é super, posso fazer um rabo, enfim, deixa eu pentear direitinho, posso prender ele de um lado só, deixa eu ver. Aí, tu vai encaixando no teu dia a dia, como acho mais fácil. Ah, e teu cabelo muito oleoso, então, do dia pra noite ele vai ficar oleoso, usa um topinho desses, porque daí ele realmente disfarça super bem. Então, tá, top of the hair, mostrei, agora eu vou mostrar, claro, tem que sempre mostrar o top billing, o top billing, ele é o único modelo de topo que tem transparência na parte frontal. Ó, então, ele já tem os tic tacs um pouquinho mais espaçados, vou abrir todos os tic tacs, e aí, como é que eu visto? Dividi meu cabelo ao meio, e aí eu vou, centralizo ele aqui, deixo essa telinha na minha pele, porque o objetivo é que o lace fique aparecendo. Ó, fechei um tic tac aqui, fechei outro tic tac aqui, fechei os de trás, e estou pronta. Olha, o comprimento dele. Esse aqui é o 829, vou mostrar pra vocês atrás. Esse aqui é o 829, tem toda a grade de cores, se eu não me engano. E aí tem essa transparência maravilhosa, que é como se fosse uma peruca, mas é um topo. Prende só nessa parte aqui, superior, tá? E os tic tacs estão nessa região. Vocês lembram que o topo dela estava aqui? Esse aqui está aqui. Então tem vários modelos de topo. Eu tenho mais topo pra vestir? Tem mais. Ó, essa cor é da IT11923, porque esse topo é da Raquel Elche. Eu tenho esse platinado maravilhoso, eu vou botar aqui só pra vocês verem. Linda. Parece aquela peruca. Spotlight Elche que eu estava colocando. Vou colocar aqui. Amei. Me achei. Coisa boa quando a gente pode mudar, criar e ter o estilo que tu quiser. Como se tu tivesse nascido assim, maravilhosa. não, né, minha filha? A gente corre, corre. Agora, deixa eu mostrar o outro. Ah, e olha só, tem grisalho. Esse aqui é um outro modelo. Ele é bem jovem, ele já vem com a franja e ele não tem transparência. Ele tem um acabamento só aqui na divisão do cabelo. E esse aqui tem no grisalho. O top billion também tem no grisalho. Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem. ó, ele é o topo com franja. Era o French Top of the Head e a gente só traduziu o nome. Tem loiro também. Ó, como é que ele funciona? Aí ele tem cinco tic tacs. Eu vou vestir aqui pra vocês. Ah, esse aqui eu já usei muito, 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 muito o meu. Ó, ele tem seis tic tacs na realidade. Vou abrir. Tem na frente. Não, são cinco? São cinco. E aí, eu coloco a franja na altura que eu quiser. não tem necessidade de cortar isso aqui. Né? Gostei. Gostei aqui esse comprimento. Fechei o primeiro tic tac. Fechei os outros tic tacs aqui atrás. Ó. Tô com uma menina. Então, ele dá comprimento, franja, ele dá volume. Posso fazer aqui um rabinho. Olha que graça. Ele é super completo. Ele é super completo. Esse aqui eu tenho. Esse aqui é o mais curto, né, Julia? Uhum. Então, ele tem agora em dois comprimentos. Esse mais curto e o mais longo é esse aqui, não é? Não, não é? Não. Não, a Julia vai mostrar. O mais longo é aquele que a gente sempre teve. Né? Agora, a gente tem esse aqui um pouquinho mais curto. todos são do mesmo valor e vocês podem se torcer para a consultora. É um chanel mais baixo, mais curto. E vocês podem também, se quiser, cortar aí o cabeleireiro de vocês. Só que é importante vocês entenderem que ele não cresce. Então, vocês têm que cortar com o cabeleireiro que vocês confiem. não, mas não precisa abrir, Julia. Quer mostrar só um do lado do outro? Não, tá. Então, a Julia vai abrir ali o mais longo. Então, esse aqui é o mais curtinho, o black. Vamos lá. E aí, eu vou vestir o mais longo só para vocês verem. Os dois são o mesmo preço. É, os dois são o mesmo preço. O mesmo valor. Esse aqui é black, black. tem toda a grade de cores desse aqui, Ju? Esse tem. Tem. Meu cabelinho, claro, que mais curto, né? Ó, que lindo. Maravilhoso. O cabelo preto é o cabelo mais democrático que tem, né? Combina com todas, quase praticamente todas as minhas. e ele é bem mais comprido. O que que foi? Não precisa de cola. Ah, não precisa de cola. Nenhum produto nosso precisa de cola. Nenhum produto dos nossos precisa usar aquelas fitas que tem pessoas que usam fita de veludo, de silicone. Não, gente, não precisa. Eles não escorregam, eles não caem, eles não apertam e eles não esquentam. Eles são realmente bem construídos. A toca das perucas da Raquel é memory cap, ele memoriza o tamanho da tua cabeça. Então, tu não tem a menor preocupação. Já vi cliente vindo na loja perguntando, ah, mas e cadê aquela fita? Não. Aquela fita é pra perucas que são mais pesadas. O cabelo humano, sim, ele pesa três vezes mais. Então, ele é mais pesado. Então, o que que acontece? Ela vai escorregando pra trás. Natural isso. Normal. Ok? Então, se usa uma fita por baixo, que é tipo uma fita de veludo ou de silicone por baixo que ele então dá uma freada nessa peruca. Mas aí vocês calculam. Mas você já tem alguma coisa apertando, né? Que é essa fita. Mas o peso da peruca, ela esquenta muito mais, né? Então, e vocês, conforto é tudo. E é isso que a gente consegue e que foi desenvolvido nessas perucas e nesses apliques da Raquel Elcha, é Vagabor, Christy Brinkley e Herdu, que a gente é exclusivo aqui no Brasil, tá? E agora com a loja do Rio de Janeiro, da onde eu estou falando com vocês e quinta-feira nosso coquetel de inauguração. E eu estou esperando todos vocês. Até a gente está divulgando o número pra gente colocar na lista, né? Pra que a gente ainda está em pandemia, então a gente, né? Tem um número X de pessoas. Mas aí a gente, se vocês puderem colocar já na lista, só dá uma ligadinha. Mas eu espero vocês pra nós brindarmos. Agora vou mostrar pra vocês as promoções, é isso agora? Então tá, então nós vamos pras promoções agora. Tem dois modelinhos de promoção. As promoções, elas sempre são modelos que vieram pra nós pra fazer promoção, né? A gente tem esse trabalho em conjunto com a fábrica, que coloca os preços, tudo é a fábrica. e esse aqui é o modelinho da Gabor, é a Dash, tá? Ela é repicadinha assim, toda repicadinha, de construção básica, e eu tenho muito ruivo, loiro, alguma coisa de escuro, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, ela é todinha arejada. A Dash é maravilhosa. E ela é bem despojadinha. Ela é toda repicadinha assim. Mas eu também posso botar um gelzinho, enfim, se eu quiser fazer alguma modificação nela. Ó, ela tá com 50% de desconto. Eu poderia que não aceita calor, mas também não vai fazer nada aqui, convenhamos, né? Olha que graça. eu tenho, como eu falei, o ruivo tem esse tom aqui, que é um tom mais acinzentado. Deixa eu substituir pra vocês. Vê ali. Até. Tinha ela aqui pro ladinho. Olha que graça que fica. Curtinho sempre. Curtinho valoriza muito o rosto, né? É sempre bonito, muito chique. E todas as perucas tu vai conseguir dar um up no visual, porque todas elas têm, por ser mais cabelo, a cor perfeita, enfim, elas, né, agregam muito o nosso visual. E aí a gente se sente empoderada, linda, maravilhosa. E aí, tudo é possível, né? Tudo a gente consegue, tudo a gente faz, quando a gente se sente empoderada, a gente se sente feliz. Então é isso aí, tá? A peruca é um recurso, é um acessório, assim como tantos outros que a gente usa no dia a dia, brinco, enfim, a peruca que a gente não pensava antes que poderia, é um agente transformador e empoderador, tá? Então, assim, compra uma bolsa, compra uma peruca. Vocês vão se apaixonar, vão usar todos os dias. Agora, o outro modelinho de promoção é a Bombshell Bob, que a Julia vai colocar ali o valor. Ó, construção também. Ela é da Herdu, tá? Tem, são quatro ou cinco cores disponíveis. O black, o loiro, ela aceita calor e ela é esse cacho despojadinho aqui, com uma franja lateral, tá? Essa aqui é cor 11, que ela tem essa mecha loira. E ela tá com 20% de desconto. Lembra que todos os valores, não interessa o que comprares, tá? Mas assim, a partir de dois mil reais, parcela em dez vezes no cartão de crédito, a partir de seiscentos reais, quinhentos reais, em seis vezes no cartão de crédito e no débito ou no PIX, com 12% de desconto, tá? A gente entrega pra todo o Brasil, a gente envia pra todo o Brasil e pra fora do Brasil, a gente vende, nossa, fornece pra todos os países da Europa, enfim, e da América Latina, que a gente também, esses dias a gente até foi pra Suíça, né? É. Paraguai? Havaí. Havaí. Muito legal. África? Muito legal. Então a gente acaba fornecendo pro mundo inteiro, tá? E vocês estão dentro do Brasil, vocês podem fazer contato pelo WhatsApp com uma das lojas que são de uma das consultoras. Tanto aqui no Rio onde eu tô, São Paulo ou Porto Alegre. Vocês podem direcionar pro contato que vocês quiserem ou então pra que fique mais próxima de vocês, tá? O que tem numa loja, tem na outra loja, é tudo igual. Todas as regras, exatamente iguais. O discurso, a informação, tudo é exatamente igual, tá? Eu tô aqui na loja do Rio, eu vim aqui passar a semana por causa da inauguração no dia 2, na quinta-feira, e aí estão perguntando, Júlia, cadê você? Ah, a Júlia tá lá, só no computador, respondendo vocês aí. Então, eu espero vocês na quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, a gente vai, seria até as 9 da noite, nós vamos brindar. Nós de peruca, vamos tirar foto. Vamos, vamos tudo. Aí se vocês também vêm experimentar, enfim, né, mas vamos lá, maravilhosas. Então tá de pink, pra comida com a loja, vamos arrasar. Bora lá, né? Vamos ser felizes, porque o resto já nos empurra pra baixo, com certeza. As pessoas em volta não sabem o que nos deixa felizes, não sabem o que a gente precisa, não sabem o que a gente às vezes quer ouvir, então nos colocam pra baixo. Gente, vamos no desprendimento total. Se tu sabe o que tu quer, se tu sabe o que te deixa feliz, se tu não sabe, experimenta. E vamos lá, né? Não vamos depender de ninguém, vamos depender da gente mesma. E vamos usar uma coisa assim, maravilhosa, empoderadora, chiquérrima, deslumbrante. A gente fica tão empoderada e tão transformada, vocês me veem aqui com modelos que vocês acham, claro, tem alguns que vocês acham mais bonito, outros vocês acham, ah, combina esse, aquele. Enfim, cada gosto é um gosto. E esse empoderamento que eu tô mostrando aqui pra vocês é o que vocês vão ter. É simples assim. É muito, muito simples, né? E aí tem modelos em promoção que são mais acessíveis, que se vocês quiserem começar, enfim, ah, não sei, vou experimentar. Tá aí. Tem pra tudo, tem pra todos os gostos, tem pra todos os bolsos, tem tudo. O importante é experimentar, tá bom? Então, gente, eu acho que eu vesti tudo, né, Juliana? A Bom Michel tem várias cores, as consultoras podem passar informações no site. Entrem no site, que no site tem todos os modelos, tem tudo, no site tem um monte de informação, vocês podem já comprar lá também. E eu estarei, segunda-feira que vem, eu vou estar em Porto Alegre. Essa semana eu estou aqui porque eu estou esperando vocês no dia 2, na quinta-feira. E, então, segunda-feira que vem vai ser a live lá de Porto Alegre, tá? Mas essa semana eu tô toda aqui também pra falar com vocês. Acesse minhas redes sociais também que eu vou estar aqui postando, vou estar mostrando, vou... Loucuras. Vamos lá? Obrigada, então, pela audiência de vocês, espero ter contribuído, espero ter tirado algumas dúvidas e continuem aqui nos seguindo que eu vou mostrar sempre novidades e tudo que tem de mais atual, de moda, tanto em cabelo quanto no resto, no conjunto todo. Um beijão, uma ótima semana pra nós e olha, dezembro tá aí, Natal chegando, final de ano chegando. Vamos lá, muita energia. Beijão!